Sagrada Fast Tours, a paróquia espiritual das igrejas domésticas. Seja bem-vindo, seja bem-vinda, meu irmão, minha irmã, para o Terço da Misericórdia, a Hora da Misericórdia, na paróquia Sagrada Fast Tours. Vamos ver como é que está o som, para a gente, então, poder começar a nossa oração, começando sempre, como sempre, primeiro com Santa Faustina. Santa Faustina, o Diário de Santa Faustina, o trechinho. A gente está aqui com três celulares hoje, tentando transmitir em mais lugares, então... Tentando transmitir em mais lugares, então está, a capela está joinha, vamos ver. Agora a TV Nossa Senhora de Fátima, para ver se está tudo bem também. Das servas aqui, hoje eu sequestrei o celular da Amada Sofia, então é diferente dela do meu. Começando que, coitada, está baleada. Esse celular trabalha, gente, esse daqui trabalha. É diferente dela do meu. Deu certo também. Agora vamos ver a outra. E é... Olha, sai. Estou falando que é diferente. O que é isso? Silêncio. Silêncio! Só um instantinho de paciência, porque só ela que sabe mexer melhor. Sagrada Fast Tours, estou só descendo o som, para a gente começar a refletir. Um instantinho aqui, deixa eu ver como é que eu acho aqui o do Bento XVI. Vamos ver se eu acho o canal do Bento XVI aqui. Vocês estão aqui no canal do Papo Bento XVI? Vocês que estão aí, vocês estão ouvindo bem? Porque joga o Bento XVI aqui, aparece um milhão de mil coisas e é menos o que a gente está querendo para poder visualizar. Está feio o negócio aqui. Eu vou assumir que está com o som, porque eu não estou conseguindo achar o canal aqui. Oi? Não entendi. Inscrições. Tem colinha da Mato Sofia. É... Tá, já vi aqui. Tá... Ah... Eu estou falando? Eu já vi. Ela manja. É... Tá, já vi aqui. Tá... Ah... Então, agora, agora. É assim que ela vem mais fácil do que eu. Tá vendo só? Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Parabéns com essa catafácia de Tours do Terço da Misericórdia. Você pensou que eu estava vendo o celular? Não, eu estava testando o som Está tudo muito bom e nós vamos começar então a nossa reflexão daqui a pouquinho 15 horas, o Terço da Misericórdia Mas primeiro a gente estuda um trechinho do Diário de Santa Faustina todo dia E já já começa então o Terço da Misericórdia 15 horas é a hora da misericórdia, vamos lá Então hoje nós vamos dar um salto, a gente pega um trecho aqui, um lá Mas recomendo que você leia o livro por completo Agora é porque nós vamos pegar só alguns trechos como foi dito logo no início Hoje, por exemplo, é o parágrafo 626 Vou marcar aqui 626, 626, achei A noite, durante a benção, a minha alma por um momento conviveu com Deus Pai Senti que estava nas suas mãos como uma criança E ouvi interiormente essas palavras Nada tema, minha filha Todos os adversários fracassarão aos meus pés Depois dessas palavras entrou na minha alma uma paz profunda E uma extraordinária calma interior Então, meus irmãos e minhas irmãs Todos os adversários fracassarão aos pés do Senhor Estarão debaixo dos pés do Senhor no final desses tempos que são os últimos Aqueles que nos combatem, combatem justamente a Deus Não é exatamente a nós que eles combatem sem saber São aí marionetados, são teleguiados pelos demônios Contra nós, por quê? Porque nós somos de Deus Você que está aqui conosco agora na hora de misericórdia Você é uma pessoa de Deus que está procurando seguir o caminho da salvação Carregando sua cruz de todos os dias nas costas E perseverando morro acima com a cruz nas costas Querendo a salvação Querendo se encontrar com Jesus lá em cima, lá no alto Querendo passar a eternidade com Jesus E por isso mesmo, por queremos ser santos Porque nós perseguimos então o objetivo da salvação Bom é o suficiente para o inferno se revoltar contra nós Porque o objetivo de Satanás é diferente, é levar todos para o inferno Então a guerra espiritual se direciona para nós Filhos de Deus, gente de Deus, gente da divina misericórdia Que reza o terço da misericórdia todo dia 3 horas Reza o santo terço todo dia 18 horas Muitos de vocês também rezam a liturgia das horas aqui conosco E o inferno se revolta profundamente e nos ataca E manda aí os seus inimigos contra você Orquestra, marioneta, sim, os seus inimigos contra você Não tema, não tema porque a vitória é de Deus E se a vitória é de Deus, a vitória é nossa Que somos seus filhos Pode ter fé e confiança em nosso Senhor Jesus Cristo ilimitada Por isso ele mesmo mandou escrever no quadro da divina misericórdia Jesus eu confio em vós Para você não esquecer de confiar no Senhor Porque ele está conosco e ele nos dará a vitória Os nossos inimigos, que na verdade são inimigos de Deus E nos perseguem sem motivo Serão derrubados e dizimados A grande maioria deles se não se converter pode ter certeza Que não vai passar dos três dias de escuridão Nós passaremos por muita coisa Nós teremos aí mais e mais inimigos contra nós Pode ter certeza Vem aí a grande perseguição para quem não tiver a marca da besta Primeiro a grande tribulação Depois então vem o anticristo A besta, a marca da besta, a grande perseguição E aí então vem os três dias de escuridão Encerrando esse capítulo terrível da humanidade Encerrando o demônio, o anticristo e todos os seus asséculas no inferno Então pode ter certeza No final os inimigos de Deus perdem Os nossos também É só você andar retamente, ser justo diante do Senhor Andar corretamente na lei de Deus E a proteção do Senhor está sobre você E permanecerá assim durante esse tempo todo De todas as provas e provações que nós vamos ter que passar Coragem, fé e confiança em nosso Senhor Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Então vamos colocar nossas intenções de oração Diante do quadro da Divina Misericórdia Diante de Jesus Misericordioso Senhor Jesus, eu hoje vos peço que proteja a família Sagrada Face Dos seus inimigos Sendo os inimigos materiais, corporais Aqueles que a gente vê, Senhor Mas também e sobretudo os inimigos espirituais Aqueles que a gente não vê O inferno todo se voltando contra a família Sagrada Face Porque somos vossos, Senhor Porque rezamos E rezamos com fé e fortalecemos com a vossa graça A confiança em vós cada vez mais E o que eles queriam, essa turma aí Os espíritos malignos, essa gente do inferno Eles queriam levar todos para o inferno Mas nós sabemos, Senhor, que o Senhor não vai permitir Porque somos vossos Somos de vossa mãe e nos consagramos a vós Pelas mãos de Nossa Senhora E por isso nós contamos com a vossa proteção E confiamos na vossa proteção Então, Senhor, dai-nos a graça De não importando quantas bombas morais Ou até mesmo físicas Explodem em volta de nós Lá fora, aqui dentro A gente continuar em oração Não importando tudo o que vai acontecer Na grande tribulação Depois na grande perseguição Contra os que não tiverem a marca da besta Ainda assim, nós queremos É nosso desejo e nossa vontade Continuarmos sempre fiéis no Senhor Cada vez mais confiantes Porque, Senhor, o Senhor nos chamou E nós dissemos, sim, estamos aqui E queremos passar a eternidade convosco Nós sabemos que é isso Ou o inferno Que não existe outro caminho E já que nós temos escolha Com o nosso livre abrite Nós escolhemos o Senhor O Senhor nos escolheu primeiro E nós também dissemos, sim, escolhemos o Senhor É com o Senhor, com Nossa Senhora Com Deus Pai, com o Espírito Santo Com os anjos e santos Que nós queremos passar a eternidade Queremos ir, sim, morar na Jerusalém celeste Na cidade que descerá do céu até a terra Mostrado isso, o Senhor mostrou Para São João Evangelista No livro do Apocalipse Nós queremos ir lá morar convosco Convosco e com toda a milícia celeste Então, Senhor, protegei-nos Não permita que o demônio nos ataque De forma que a gente vá titubeando E nos afastando de vós Fortalecei a nossa fé Nós cremos, Senhor Senhor, nós cremos Aumentai a nossa fé Aumentai a nossa confiança em vós Nós sabemos que o Senhor É nosso socorro e proteção Coloque as suas intenções, então, de oração Diante de Jesus misericordioso E que os raios da divina misericórdia Que saiam do coração de Jesus Se esparramem por todos nós E entrem nos nossos corações E nos deem força Para que a gente continue sempre firme na fé Sempre em oração Pai nosso que estáis no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia Nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Crê em Deus Pai Todo poderoso Criador do céu E da terra E em Jesus Cristo Seu único filho Nosso Senhor Que foi concebido Pelo poder Do Espírito Santo Nasceu da Virgem Maria Padeceu Sob Pôncio Pilatos Foi crucificado Morto E sepultado Desceu A mansão Dos mortos Ressuscitou Ao terceiro dia Subiu aos céus Está sentado A direita De Deus Pai Todo poderoso De onde há De vir a julgar Os vivos E os mortos Creio no Espírito Santo Na Santa Igreja Católica Na comunhão Dos santos Na remissão Dos pecados Na ressurreição Da carne Na vida eterna Amém Eterno Pai Eu vos ofereço O corpo e o sangue A alma E a divindade De vosso Diretíssimo Filho Nosso Senhor Jesus Cristo Em expiação Dos nossos pecados E os do mundo E os do mundo inteiro Pela sua Dolorosa paixão Tende misericórdia de nós E do mundo inteiro Pela sua Dolorosa paixão Tende misericórdia de nós E do mundo inteiro Pela sua Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós 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 Eterno Pai Eu vos ofereço O corpo e o sangue A alma e a divindade De vosso Diretíssimo Filho Nosso Senhor Jesus Cristo Em expiação Dos nossos pecados E os do mundo inteiro Pela sua Dolorosa paixão Tende misericórdia de nós E do mundo inteiro Pela sua Dolorosa paixão Tende misericórdia de nós E do mundo inteiro Pela sua Dolorosa paixão Tende misericórdia de nós E do mundo inteiro Pela sua Dolorosa paixão Tende misericórdia de nós E do mundo inteiro Pela sua Dolorosa paixão Pela sua dolorosa paixão Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e os do mundo inteiro, Pela sua dolorosa paixão, 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 Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo em expiação dos nossos pecados e os do mundo inteiro pela sua dolorosa paixão 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 Eterno Pai, eu vos ofereço O corpo e o sangue A alma e a divindade De vosso diletíssimo Filho Nosso Senhor Jesus Cristo Em expiação dos nossos pecados E os do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão 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 Deus Santo Deus forte Deus imortal Tem de piedade de nós e do mundo inteiro Deus Santo Deus forte Deus imortal Tem de piedade de nós e do mundo inteiro Deus Santo Deus forte Deus forte Deus imortal Deus imortal Deus imortal Tem de piedade de nós e do mundo inteiro Ó sangue e água Que jorrastes do coração de Jesus Como fonte de misericórdia para nós Eu confio em vós Ó sangue e água Que jorrastes do coração de Jesus Como fonte de misericórdia para nós Eu confio em vós Ó sangue e água Que jorrastes do coração de Jesus Como fonte de misericórdia para nós Nós confiamos em vós Jesus Eu confio em vós Jesus Eu confio em vós Jesus Nós confiamos em vós Em nome do Pai Do Filho e do Espírito Santo Amém Tudo bom meus irmãos e minhas irmãs Terminamos então o texto da misericórdia E agora às 18 horas estaremos de volta ao vivo com vocês A hora do terço Ao vivo Vocês que estão aqui nesses outros canais Estamos sempre ao vivo no canal oficial Da Paróquia Sagrada Face de Tours no YouTube É certeza né? Então procurem se inscrever lá Curtir e compartilhar Tá bom? Depois às 21h30 terminamos o dia de oração E amanhã ao vivo também Amanhã começamos de novo às 6h Ah hoje à noite é importante Hoje tem o terço da Sagrada Face ao vivo com a Amada Sofia Então venha para você rezar Ela dá um tempinho Antes ela fala um pouquinho com vocês A respeito de revelações da minha Maria de São Pedro Da formação para vocês E aí então na sequência temos o terço da Sagrada Face ao vivo E também bênçãos Bênçãos da água Hoje tem bênção para os três dias de escuridão Vela para os três dias de escuridão E também dos remédios Tá bom? Muito obrigado por estarem conosco Boa e santa tarde a todos vocês Deus os abençoe Salve Maria Puríssima Paz e bem Ó Senhor Fazei resplandecer a vossa face sobre nós Ficai conosco Senhor Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Muito obrigado Senhor